A Mulher do Xerife A Mulher do Xerife A Mulher do Xerife A Mulher do Xerife O que é isso? 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 O enforcamento não é amanhã? Bob disse que é agora. O Marechal nem se quer estar aqui? Lenny, é domingo, pelo amor de Deus. Eu acredito que ele está planejando fazer antes do início da igreja. O que é isso? 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 é o que é isso? 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 Eu pensei que você precisava de um banho antes de ir ao encontro do seu criador. Assim. Tá sentindo esse cheiro? Quando aquele sol surgiu pela primeira vez essa manhã, eu pensei que tinha tido meu primeiro suspiro de ar fresco. Maldição! Cheira como um bom dia para um enforcamento. Você acha que eu não sei a razão? De você não querer esperar um dia para me matar? Entre lá e ponha alguns ferros nele. O nó da forca está pronto. Se você quiser tentar algo, uma luta de algum tipo, bem, não precisaremos usá-lo. Estarei esperando por você. Eu e o diabo. Tchau. 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 Conheceu o Todo-Poderoso pessoalmente Você não chamaria o primeiro nome, não é mesmo? Xerife Eu não posso conduzir o culto Com ele lá em cima Não se preocupe não, eu o levarei pra baixo Logo após a queda desse aqui Por aquela apelação Bob Xerife Esse é o dia do senhor Bem, ele pode tê-lo de volta Em menos de meia hora Pensei que estávamos esperando o Marechal Vou deixá-lo pedurado Para que o Marechal possa dar uma olhada Quem diabos é aquele? Seu rapaz, eu imagino Ele não pertence a mim Bem, o outro ladrão, tenho certeza O que ele está fazendo lá em cima? Suponho que você não subiu aí Para salvar a vida do seu amigo Ele não pode falar Alguém cortou a língua dele Cortou a língua Bem, espero que você tenha algum outro motivo Odeio ver você perder seu tempo Delegado Quer vir comigo? Anda logo Obrigado 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 Aposto que você nunca teve tanta gente esperando Para ouvir o que tinha a dizer Quase como se alguém tivesse cortado sua língua também Continue com isso Bom dia, amigos Eu sei que isso pode parecer um momento incomum Para isso Mas nunca é um momento ruim para ver a justiça ser feita E é isso que estão prestes a ver Este homem é um ladrão de cavalos Um chacal Tem sido necrófago na periferia da nossa cidade E como todos os homens maus Seu mal o dominou Que isso seja uma demonstração Um símbolo do que acontece Quando o mal vem por aqui Tenho algo a dizer Você teve sua chance Ele tem direito a algumas palavras Como é que é a expressão? Seja eloquente O que o senhor me diz está certo Eu tentei ser dono de algo que não me pertencia Mas a verdade É que não pertencia a mais ninguém Você pode pegar o que antes era livre E chamá-lo de seu Mas não é A menos que queira ser Só peço que ninguém se machuque em meu nome Ora, se isso não é um pensamento desejoso Xerife 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 Leia Saindo de Mamon essa manhã Ponto Chegamos ao meio-dia Ponto Perguntas para o prisioneiro Ponto Deve estar vivo Ponto Enquanto isso Leve-o de volta para a cadeia Ele vai ser enforcado Por minha palavra Será enforcado antes da noite cair Eu vou tomar meu café da manhã Continua O que você está fazendo aqui? A cidade inteira estava Eu disse que seria melhor ficar em casa Aquela casa não é minha dona, Jonathan Só quero o que é melhor para você Para mantê-la segura Ou é você que não quer que sua esposa veja as coisas que você toma parte? Minha parte é a lei E eu faço o melhor para cumpri-la Como todos nós devemos Como quiser Você fala cada vez menos comigo hoje em dia Meu pai avisou que eu era uma garota Quieta Ele me disse que isso iria passar por um tempo Lamento que o que ele te vendeu não tenha sido o que você pediu Mabel O que aconteceu com você? Uma mulher pode mudar Assim como um homem Mesmo quando as estações mudam Elas não o fazem sem motivo Isso vai passar Em breve não haverá motivo para preocupação Prometo a você Volte para casa Estarei lá em breve Eu não voltarei para casa Tem um rapaz Tem um rapaz em cima da igreja Tenho que tirá-lo de lá de alguma forma Um rapaz? Um dos amigos do ladrão de cavalos Deve ter subido esta manhã Marcos Eu espero que consiga tirá-lo Por favor Se cuida Um dos amigos do ladrão de cavalos 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 Mais um segundo, eu teria puxado, e teria caído como um saco de batatas. Droga, Leme, veja o que você me fez fazer. Não há nada de errado, com um pouco de pó pra ele. Pare, pare com isso. Vem aqui e me ajude a recolher. Não, obrigado. Ponha o seu rabo magro na rua e me compre mais. Para com isso, cachorro. Claro, tem alguns dólares pra me dar? Pagar pelo meu tempo? Não me diga que seus bolsos têm buracos. O xerife te paga tão bem quanto me paga, provavelmente melhor. Poderia pegar algo pra se desfazer, minha vontade de doce. Quer que eu te traga algo? Algo afiado. Vai precisar mais do que isso pra sair daí. Tem só um homem que eu pretendo matar. Vai, sai dessa! Ai, cachorro de merda! Você não esteve longe o suficiente pra isso. Deixe-o sair e tire suas correntes. Senhora? Liberte o prisioneiro agora. Mabel, não faça isso. Que diabos está pensando? Que eu não quero matá-lo. Você atinou em mim? Saia daqui! Lemme! 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 Onde elas estão? As chaves! Não devia ter feito isso. Paul! Onde elas estão? Ele está com elas. Lemme! Mabel, não! Me dá as chaves! Atire ainda! Não! Não! Mabel, você tem que sair daqui. Não tem mais como voltar. Eles estão chegando. Cavalos? Eu não pensei tão longe. Vai para o curral. Você está pronta? Sim. Se abaixa! Que maldito túlo está interrompendo o meu café da manhã. Tem tiroteio lá fora. Sheriff, você tem que vir. Que diabos está acontecendo lá fora? Mary Waters está deitado na rua, Sheriff. Com as tripas para fora. Mabel está dentro da cadeia. Mabel, Williams. Sheriff, eu acho que elas... Buscaram o Jonathan. Mas, Sheriff... Agora! Cada homem com sua arma. Siga-me. Vamos, desça, filho. Vamos, não tem sentido isso. Cuidado. John! John! Ele está ocupado. Mary Waters foi baleado. Paul está se preparando para fugir. Mabel está dentro da cadeia. Não, ela não está. Eu mesmo ouvi. Ela está aqui na cadeia com ele. Vá para casa e veja se ela está lá. Eu já te disse. Eu a vi com meus próprios olhos. Você ouviu o que eu disse. E quanto ao rapaz? Ele está mais seguro lá em cima do que em qualquer outro lugar. Maldição, Mary. Te devo uma bebida. Ele está lá dentro? Sim, o Smith está segurando ele. Eu e dois outros rapazes temos ele cercados. Eles seriam escapados, se não... Quando vai terminar minha barba? É assim que sou voltar ao normal. Viu algum sinal da minha esposa? Não. Só ouvi o som da caçadeira. Tentei sair da loja para ver o que estava acontecendo. Sempre trago meu rifle quando ouço o som de um tiro. Xerife, ela está lá dentro. Ela é provavelmente uma refém. Se ela ainda estiver viva... Nós o teremos matado esta manhã. Eu vou agora. O quê? Porra! Ele não está brincando. Deixe ela sair, está me ouvindo? Ela não tem nada a ver com isso. Vamos ver. Esse filho da puta é... Péssimo atirador. E ele não quer matá-lo. O que eu perdi? Bem, ele não pode ficar ali para sempre. O marechal está aqui em breve. É, deve chegar o meio-dia. Ei, Smith. Você está pronto para aquela bebida? Caramba. Xerife sabe que eu não consigo segurar um copo de uísque e esse rifle de uma vez. Droga. Talvez quando eu era mais jovem. Não estou com sede. Bem, se eles saírem, eu quero ser o primeiro a saber. Eles? Nós vamos te usar para o resgate. Vamos arranjar alguns cavalos. E nós vamos passar por eles. Eles não sabem por que você está aqui. Eles sabem. Ou ele saberá em breve. Você não pertence a ele. E nosso destino não pertence a nenhum deles. Ei. Encontraremos uma maneira. Senhorita Williams. Eu sei que não está aqui. Mabel? Fazendo jantar. Eu disse a você que ela estava na cadeia. Eu disse a você que ela estava na cadeia. Onde está o xerife? Ele está ali molhando o bico. Jonathan. Mabel não estava na casa. Não. Ela está na cadeia. Aham. Entre você e eu, nunca gostei muito dele. xerife. O que você quer? Sou eu. Leme. Não brinca. Eu tenho pensado um pouco. E se você quer pensar, que sei por que Mabel está lá dentro com ele. E então? Eu nunca tive esposa antes. Então, acho que nunca tive nenhum ladrão de cavalos deixando ela cativa também. Além disso, eu não causei um rifle em um homem também. ou nenhuma outra arma, mas não importa. Só coelhos. E muitos deles. Delegado? Eu gostaria de ter uma conversa por um minuto. Jonathan. Te confunde como me confunde o fato de Mabel ter estado na cadeia? Pretendo fazer essa pergunta depois de eu libertar ela e atirar no bastardo. Veja, eu entrei naquele salão para refletir um pouco. Para meio que ver as coisas com mais clareza. Xerife, se você tem algo a dizer, eu prefiro que diga sem rodeios. Eu acho que você já sabe. Foi sua esposa que invadiu a cadeia e tentou tirá-lo de lá. Provável que ela atirou no meu carcereiro. Ela causa toda essa confusão. Delegado, você vai ficar parado como um corno? eu estava errado, Mabel. talvez não conseguimos sair deste lugar. Aconteça o que acontecer. Vamos estar juntos. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau. Ele vai ficar bem. Tchau, tchau. Eu não quis causar tudo isso. Não, você... não quis. Você tem uma sala de estar? Um quarto particular? Marechal, Marechal. Marechal. Não que me venha à mente. Vocês todos, vão embora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Wade, esse é o seu nome? É, sim. Senhora Wade, você estará a par de uma conversa que vai mencionar coisas a não serem ditas fora dessa sala. Eu confio que você entendeu. Entendi. Mesmo? Sim, senhor. Eu suponho que a essa altura, cavaleiros, seria inútil refazer os passos que nos levaram a essa situação do outro lado da rua. Eu devo dizer, no entanto, Eu acho isso convincente. Quase com um toque de Shakespeare que sua esposa Não se tornou só uma figura de destaque nessa ação atual, mas é, na verdade, a causa de nossos problemas atuais. Xerife, eu presumo que o senhor tem esgotado todas as estratégias. Bem, nós os atacamos, homens na frente, homens atrás, e nós jogamos uma tocha lá dentro para queimar eles. Eles não vão morrer queimados, eles querem viver, eu garanto isso. Quando, quando eles saírem, nós os pegamos. Se atirarem, nós atiramos neles. Caso contrário, nós os enforcamos como planejado. Eu não tenho prazer em me repetir. Paul Não vai morrer Até que eu tenha dado minha palavra. Que utilidade ele tem vivo? Esse ladrão de cavalos Eu o segui Por algum tempo Pode-se dizer que eu estive em seu rastro? Não, há muito tempo. Ele apreendeu Um certo animal Não é um comum Animal Um garanhão Premiado De Melle Meade No tênis O ladrão Prendeu a besta Enquanto ela estava sendo transportada De volta do leste Então Não há uma semana Ele trouxe essa propriedade roubada Para um rancho não muito longe daqui De propriedade de um homem chamado Timberlake Por favor, tente ficar quieto Esse Timberlake Não está claro Se ele era um associado ao Paul Ou meramente um peão em seu esquema No entanto Ele foi Morto 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 Vejo que a palavra viaja rápido Como disse O fazendeiro foi assassinado Talvez Pelo ladrão de cavalos Ou poderia ter sido pelo homem Que comprou o garanhão É Que Que homem? Você tem um nome? Eu não fui capaz de encontrá-lo Mas seus rastros E os do cavalo Eu tinha seguido muito E eles não estão em lugar Nenhum Então eu devo falar com o Paul Para saber quem levou o que foi roubado Para encontrar onde o levaram E para devolver este bem inestimável ao legítimo proprietário Eu terminei Como eu disse Xerife, eu acredito que o caminho certo de ação É atraí-los para fora Talvez com uma promessa De liberdade Ou então Até mesmo só coragem Poderia atrair eles Xerife, o que você está pensando? O que você poderia fazer Para ter sua esposa de volta? Ela não é mais minha esposa Maldição Marechal Espero aqui mesmo e veja Tiago? Leme Bem, Lemule É o nome que minha mãe me deu Obrigada, pastor Por me fazer sentir tão em casa Certamente gosto de estar aqui Você é muito querido Bom, de nada Xerife Poderia, por favor, descê-lo? É por isso que eu estou aqui Obrigado Essa é Lene Müller Ela acabou de chegar da Alemanha Bem-vindo à América Segure meu cavalo Não Ei ladrão de cavalos Olha aqui Peguei seu rapaz Oh, não Você estava tão preocupado Que decidiu usar a corda nele Missão suicida Missão suicida Você sai agora E eu poderia deixá-lo viver A senhora Williams também Você deveria tê-lo visto voar Ele voou como um maldito pássaro Ele voou como um maldito pássaro Não 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 Até que ele peça o que quer Então nós salvamos nossas vidas Não devemos ir buscá-lo Não há realmente nenhuma razão para isso Você pode querer ir recuperar aquele símbolo de autoridade Agora é seu Afinal de contas Esse homem está muito confuso por tal responsabilidade E aí Ah, Jesus! Sabemos que ele é o melhor tirador do que isso. Não brinca. Bram! Bem, isso deve ser interessante. Atire nele. Não. Mabel, ainda 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 não. Assassino. Agora... Não percamos tempo com insultos. De qualquer forma, eu não matei o rapaz. Mas valia ter matado. E não há como saber quem será o próximo. Nós vamos discutir nossos assuntos de negócios? Ou ela vai atirar nas minhas costas? Bem... Ela pode. Onde está? O garanhão. Você está ciente de que eu sou seu único meio de libertação? Sei que vai atirar em mim, Graham. E quanto a ela? O herói. Sempre mais preocupado com a mulher do que consigo mesmo. Somos todos vilões aqui, Graham. De graus variados. Ela pode viver. Eu não tenho nenhuma má vontade para com ela. Mas não posso falar pelo que seu marido possa fazer. Vejo que ele está bastante chateado. Vou mostrar a você onde está o cavalo. Nos dê até o escurecer. Entendo. Uma despedida amarga. Não passe das doze. Nós vamos sair. Ouvimos os carrilhões da meia-noite. Ou em breve ouviremos. Quando a cidade estiver toda dormindo, eles sairão. O que acontece então? Eu acho melhor que esse seja um assunto privado. Sim, senhor. Acredito ter material suficiente para escrever a primeira edição. Você se mostrou bem útil. Sim, senhor. Eu não vou alugar nenhum. Xerife. Confio que você ficará a postos. Não ao seu lado. E eu devo esperar. Embora esperar, seja o inferno. Embora esperar, seja o inferno. Aí eu vou te ajudar. Aqui é o inferno. E aí eu vou ficar. Amém. 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 Gostaria de outra, John? Vou querer mais uma. Você me ouviu? Para onde todos fugiram? Para casa. Onde todos deveríamos estar. Não há casa para onde voltar. Você usa o interior. Então eles não saberão quem você é. A menos que você queira que eles saibam. Eu vou ali me aliviar. Vai lá. Vou verificar para ter certeza que ele não caia. Seria tão ruim se ele caísse. Por que? O que é essa carta? Em seu casaco. Não é da sua conta? Não é da sua conta? Eu vou ali. Não é da sua conta. Eu vou lá. Não é da sua conta. Não é da sua conta. Não é da sua conta. O que é isso? Eu sou o chefe! Para o meu marido. Já está fazendo há algum tempo que eu não sou sua esposa. E talvez nunca tenha sido. Da maneira que você queria. Você se lembrará desse domingo quatro semanas atrás. Quando o viúvo Timberlake perdeu sua própria esposa. Ele estava sozinho. E não deveria estar. A mentira que eu disse a mim mesma. Que você ficaria feliz em me ver partir por um tempo. Foi o lado de virada da verdade. Eu ainda não sabia. Eu não sabia. Mas era eu que queria estar ausente. Para ser... Livre. E isso é algo que eu não sabia que estava faltando. Até que o senti. Eu acho... Que uma mulher não sabe o que significa estar por conta própria. Ela cresce com a sua mãe. E seu pai falando a ela. Cuidando dela. E antes que ela tenha idade o suficiente. Aparece um homem. Ela não tem... Ela não tem... Tempo. Ela realmente não sabe se algo é para ela. Porque... Ela nunca foi realmente só... Ela. Leva-se. Vamos, levá-se. Vamos. Leva-se. Vai. Leva-se. Vamos. Oh. Mabel, o filho da minha irmã, Paul. Senhorita. Parece que você nunca viu um cavalo antes. Eu vi. De onde você tirou esse? Ele come como um urso. Mas parece que a mãe dele era uma loba. Acredite, quando ele não está comendo, ele está falando demais. É verdade. Onde você achou essa aqui? Ele tem me ajudado desde que a Mary morreu. Obrigado. De onde são os cavalos? De muitos lugares. Por quê? São lindos os cavalos. Eram selvagens? Sim. O que vai fazer com eles? Ele os trouxe aqui para vender, Mabel. Quando? Amanhã. Posso comer mais ervilhas, por favor? Claro. Obrigado. Eu queria acreditar nele. Mas alguma parte de mim sabia. Eu queria... Amém. Onde você realmente achou esses cavalos? Todos eles têm marcas. O garanhão não é selvagem. Foi uma vez. Assim como você. Vou para a cidade agora para buscar meu marido. Em breve ele estará junto com o xerife. Sugiro que saia. Esses cavalos não são seus para vender. É, por quê? Alguém os roubou primeiro. Eles foram retirados de suas próprias terras. O que significa que eu tomei algo que nunca foi deles para começar. Então por que você não os liberta? Eu acho que é você que quer ser libertada. Se você quiser ir, eu não vou impedi-la. Pode dizer ao xerife, mas eu não vou embora. Eu deveria ter ido até você. Parte de mim nunca saberá por que não fui. Quando voltei, um estranho havia chegado. Ele viria pelo cavalo branco. Essa é minha oferta final. Não te convém? Não está à venda. Eu viajei uma boa distância para fazer essa compra. E eu não pretendo partir até que esteja completa. Marcos, vai cuidar dos cavalos. Mas eu acabei de cuidar. Anda, rapaz. Anda. 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 Não há nada para comprar por aqui. Então acho que seria melhor se você subir no seu cavalo e sair. Se houver outro comprador, eu... Não há? Esses cavalos não são propriedades de ninguém por direito. Pelo que eu me lembro... Nós tínhamos um acordo. Você está ciente... De que as autoridades talvez queiram saber seu paradeiro? Estou ciente de quem você é. E eu não acho que seria muito bom para um marechal comprar cavalos roubados. Seria? Boa sorte. 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 Eu supondo que ela tenha algo a ver com isso. Não seria a primeira vez que você iria atrás de algo que não é seu. Ela é livre para fazer o que quiser. Bom, o que você quer fazer com os cavalos? Deixe-os ir. E mais tarde, naquele mesmo dia, ele honrou sua palavra. Ao vê-los correr livres, senti pela primeira vez em minha vida que... Eu também estava. Por que você mudou seu rumo? Talvez eu tivesse ido na direção errada há algum tempo. Foi preciso só um pequeno toque para me mandar para o outro lado. Quando eu era muito jovem, eu saía sorrateiramente da minha janela depois que meu pai ia dormir. E eu vagava pela floresta por horas. Não tinha medo do escuro. Nem medo de ficar sozinha. Uma noite, eu vi essa linda égua branca. Ela estava se movendo pela mata e... Ela chegou tão perto que... quase pude tocá-la. Na manhã seguinte, meu pai colocou tábuas na janela. E nem um mês depois disso, eu vi aquela égua branca. Ela estava... num estábulo na... periferia da cidade. Ela tinha sido... arruinada. E... Ela não aparecia com nada do que ela aparecia naquela noite. Mas eu sabia que era ela. Você não pertence a mim, Mabel. Ou a qualquer homem, na verdade. não posso descrever esses horrores. Marcos! Ei, Marcos. Ai, minha nossa. Ah, meu. Marcos, Marcos, Marcos. Quem fez isso? Quem fez isso, Marcos? Marcos! Você vai ficar bem. Marcos, vai ficar bem. Ok, ok. Vai ficar bem. Mas posso te dizer que nunca vi tal maldade. que não vai ficar bem. 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 Mabel, você precisa ir para casa. Não. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que se você ficar aqui, não vai melhorar. Alguns dias após meu retorno, a palavra ao redor da cidade era que eles capturaram um ladrão de cavalo sob ordens do Marechal do Condado. Eu não sabia onde eu deveria estar. Não havia mais casa para onde eu ir. Quantas palavras poderiam ser necessárias para explicar essas coisas? Quando você tiver lido aquelas que eu escolhi, posso estar morta. Ou em breve estarei. Nunca foi minha vontade de causar dor só para saber o que significa ser livre. Chame o Marechal! Não há necessidade de esforçar sua voz, Paul. Eu tenho estado esperando. Se sairmos agora, tenho sua palavra de que ninguém disparará contra mim ou contra a senhora. Você tem minha palavra como um oficial da paz. Abaixe a arma, Paul, e não haverá mais violência desnecessária. Só do tipo necessário, não é verdade, Marechal? Xerife, sua esposa e seu novo homem aqui decidiram se entregar. O rapaz deve receber um enterro adequado. Abaixe sua arma e eu me certificarei que ele receba o que ele merece. O que é que ele recebe o 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 que ele rece Eu acho que a única maneira é dar a volta. Você não vai nos impedir, Mabel, você está livre. Eu te disse, para não matar ele. Eu não estava mirando nele. Você arruinou tudo. Ela era o único que sabia. Ela sabe. Ela estava lá. Eu acho que tirou o melhor do leme, não foi? Sempre me tratando como se fosse melhor do que eu. Covarde. Isso serve. Temos alguns negócios para cuidar. E agora, Grail? Ele está morto. Sem dúvida em sua mente que ela sabe onde está o meu garanhão. Não ficaria surpreso se ele soubesse também. Provavelmente ela contou nessa carta. Você leu aquela carta. Mabel, eu tenho alguns planos para você também, querida. Essa correspondência, aonde está? Eu posso? O que eu acho que vai acontecer com ela quando estiver partida? Eu disse que era uma má ideia ter trazido ela para cá. Eu acho que a senhora Wade sabe agora o significado da descrição. E haverá muito derramamento de sangue no tempo que se aproxima. Precisamos de você, xerife. E de sua afastada esposa. Para viver. Para que você possa me devolver o que é meu por direito. Você não sabe mais o que é certo. Você nunca soube. Marechal, eu trouxe um pouco de comida para a mulher, posso? Em pouco tempo. E ela poderá não ter uma língua para sentir o gosto. Smitty? Sim, Marshall. Você é um barbeiro, se eu bem me lembro? Sim, senhor. Por acaso, você teria a sua navalha aí? Poderia me emprestar? Marshall, com todo o respeito, não era isso que eu estava esperando para ganhar. Logo eu pegarei o meu rifle e eu vou deixar vocês sozinhos com os seus assuntos. Eu não sei. Ora, é claro. Xerife, você pode pensar em algum motivo pelo qual ele não deveria tirar licença? De forma alguma? Smitty? Tenha uma boa noite. Agora, eu confio que não teremos mais interrupções. Xerife, você poderia ter a gentileza de segurar a cabeça do prisioneiro para mim? Com prazer. Por favor. Pare. Eu te direi o que você quer saber. Onde está meu garanhão? Paul Ele o libertou Gesto nobre E uma mentira Eu nunca vi um ladrão tão generoso Você não reconheceria a verdade? Tente Se nos picarem Não sangraremos Temos gostos semelhantes É uma pena Em breve você não terá nenhum gosto Se nos fizerem cócegas Mabel, por favor Não rimos Se nos envenenarem Não morreremos E se nos atrasarem Não nos vingaremos Então não nos vingaremos Você está bem? Sim Eu gostaria de ter feito muito mais Obrigada Ele pode voltar novamente Mabel, você tem que ir agora Acorde a cidade Música 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 E o espírito de César Música 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 Você tem algum lugar onde possa ir? Música O rancho Eu me sinto segura lá Música O que você vai fazer? Música Me certificar que Graham não siga você Música Música Amabel Música Música Eu estava falando sério Você é livre Sim! 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 Com Ate ao lado, rouba ainda no inferno! Varechal Graham! Você está preso! Em tom de mando gritará, por todos esses confins, nenhum quartel enquanto desprende os cães de guerra! Ate ao lado! Cerefe! Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo.